Olá gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma receitinha fit, que eu sei que vocês estão gostando de receitas aqui no canal. A receita de hoje vai ser um biscoito de polvilho, sem lactose e sem glúten. Então não vai ter leite e também não tem glúten. Pra quem tem problema de cetilíaco e tudo, né? É uma ótima opção. Então, antes de começar o vídeo, eu vou falar pra vocês que se vocês gostam de receitas fit, se você quer mais receitas, lá no site da Giovanna Guido, que é a minha nutricionista, ela escreve vários livros de receitas pra você poder fazer em casa, de vários chás, de várias bebidas, de várias coisas. Tem vários temas, tem também livro de celulite. Eu vou deixar o link pra vocês comprarem aqui embaixo no box de informações. E também tem um clube a fit que você pode entrar. É tipo uma rede social. E aí você tem direito a tudo. Você pode ver os vídeos, você pode ver alguns livros, várias coisas. Então também vou deixar o link aqui pra você, caso você queira ver. E não se esqueça também de conferir o canal da minha nutricionista Giovanna Guido, que eu vou deixar aqui no box de informações, que todas as receitinhas que eu faço aqui, primeiro eu passo com ela, converso com ela pra ver o que ela acha e tudo. E depois eu coloco aqui no canal pra vocês, ok? Então, vamos lá acompanhar como é que faz essa receita. Pra fazer esse biscoitinho de polvilho, vocês vão precisar de duas xícaras de polvilho azedo, um ovo, uma colher de chá de sal rosa, também de uma colher de sopa de azeite, uma colher de chá de chia a gosto, meia xícara de água quente. Então, pra fazer, eu vou colocar na vasilha o polvilho, vou colocar também o ovo, e vou colocar o azeite e também a colherzinha de sal. A colher pequenininha de sal, gente, não precisa exagerar. Aí a gente vai misturar tudo, e depois a água quente eu vou colocando aos poucos e vou mexendo, né? Se a água não for suficiente, você pode esquentar mais um pouquinho de água e colocar, porque a massa tem que ficar bem lisinha, assim. Aí eu coloquei a chia, se você não quiser, você não precisa colocar, mas fica bem gostoso, não dá nem pra sentir que tem. Fiz assim, enrolei desse formato, coloquei no papel manteiga. Aí a gente vai colocar no forno a 180 graus por 20 minutos. Em 20 minutos eles ficam bem assadinhos, eles incham, fica bem bonitinho, coradinho, e fica uma delícia, gente. É muito bom esse biscoito. E ele é bem levinho, assim, eu comi na minha refeição livre, mas ele é bem leve, você sente que você comeu uma coisa, assim, leve, né? Então eu vou mostrar pra vocês por dentro como ele fica. Ele fica bem cozidinho, bem assado. Ele ficou assim, como vocês podem ver. E é isso, se vocês quiserem mais receitinhas fit, cliquem aí no gostei e se inscrevam aqui no canal. Então, gente, é isso. É super fácil, super rapidinho de fazer, fica muito gostoso. E você também pode congelar pra você comer outras vezes, se você quiser, né? Então, se você gostou da receita, clica aí no gostei que eu vou trazer mais receitas pra vocês. Não se esqueça de acompanhar aqui os links embaixo que eu deixei pra vocês, dos livros, do Clube Afit e também do canal da Giovana Guido. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho